Você que é guardador de carro no Rio de Janeiro e que é tão conhecido, saiba que são mais de 37 mil vagas no Rio Rotativo. Nós vamos criar um sistema mais inteligente e garantir que todos vocês que já estão trabalhando sejam garantidos e tenham maior estabilidade e condições de trabalho.